A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá. A melhor forma diz que a musica pode mudar no mundo. É claro que o que significa um grandeza de um tempo é que a música é um tempo mudou no mundo. Os senhores, os seres humanos e o sãmbro de um tempo mudou muito tempo. O que é o que é o que é? A primeira vez, o mundo envia um para alguém que a gente se fez uma equipe de uma linguagem, mas quando a gente se fez uma equipe de escolar, a gente se fez uma equipe de búdhia, a gente se fez uma equipe de um prazo, mas quando a gente se fez uma equipe de uma equipe de fã, Tiago e passei o se convertido em um режим de testamento e o seu serviço. No mundo estava louso atirando como um monetro, ela não tinha mais de cura. Então, o que você fez pela própria forma de sempre, se mantém o seu serviço de postura na árvore, não seria melhor. Na verdade, já tinha sido umkonま para fazer isso. No dia 9, eu vi, ele tivesse uma escola e com isso. Ele tinha aprendido pela cidade, e ele tinha aprendido como era. Era um monte de tratamento. O que é o que é o que é o que é? Como você viu? É isso aí, nós temos que fazer isso. Mas, como você viu a nossa vida, nos Estados Unidos, 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 nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 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 A gente não tem a gente que trabalha no mundo, não tem a gente que trabalha no mundo, mas não tem a gente que trabalha no mundo. A questão é que a gente não sabe o que tem o que é? E aí, vamos lá. O que é o que é o que é o que é? Mas estes elas meçam na sangeeta que tipo alfa, baroque, mosat, tita, beita, gamma, teltas e simula. Então a forma que a chama 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 chaminha , No. Não. No. A gente não sabe como se fosse a Delta e a música, e a gente não sabe como se fosse a Delta. Mas elas não se abriam, elas não se abriam, não se abriam. Então, se não fosse a Delta, não se abriam. Então, se não fosse a Delta? Da ninda da? Gęmburu ninda. Gęmburu ninda. Sihina-no-dakina ninda-kata, tamai manovidyaatme, afe vigraha karnu-va, alde-elechta ake aene, sangeet pavichikarani. Onde? O que tu mi, kia andana? O, eva-gema mene alpha kena maat tam athi no, mene alpha kena sangeetam e maat tam e di, afe manas, mene yamkisi, kriyaan-vakkeri, Focas com as pessoas que não são capazes de fazer isso. O que é que é muito importante, é que tem uma oportunidade de fazer isso. A gente não pode fazer isso, mas não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. A gente não pode fazer isso, mas não pode fazer isso. O que é que é uma pessoa que não é uma empresa de sângheita? Não é uma empresa que nós podemos fazer uma empresa de sângheita. Ninguém pode ter a chance de falar nessa área. Nós somos a sângheita. Por quê? Nós somos a sângheita. Nós somos a sângheita. Quando nós somos a empresa, nós somos a sângheita. Quando a gente trabalha com a gente, com a gente, com as pessoas que estão fazendo, se torna a gente. E a gente não tem nada. Mas a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Você está vendo? Sim, você está vendo isso. Não sei se mudando por causa da marca de fórmula. Mas quando a gente faz ideia de que quisermos uma aça, é que ela está achando. Mas quando ele se manda, eles precisam nos ajudar. Mas quando temos essa a sua vida de fórmula, nós dizemos o tema quarem a frente, é que nós precisamos dizer. Então, não nos vamos dizer que é uma coisa que a gente quer ir até isso, não nos vamos dizer assim. Então, não nos vamos dizer que vamos dizer que esse tipo de fóكر com muito, não nos vamos dizer que é isso. Então, aqui temos uma coisa aqui, antes de derrubar. Mas, o que estamos fazendo em direção, é um tema que está no ponto de dizendo. Então, pensando em dizer que a gente começava a fazer de direção, é um tema que I buttado. aqueena matta matta apê manas tragani na. E tita aqueena matta matta pasu apê bita aqueena, bita tita edhek apê boho velhavada pavichikarno wa me bita aqueena matta me edhi venni apê yamkisi kriyavak, kriyatma ka kariyima. Apey gama eke kriyatma kriyima boho ma vega kaari. Alfa eke 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 kriyatma ka vena. Apey vedraajakari kriyima ata, aethanika vedra kriyima ata, lamayn tigana ganiyima saan da haa, igana ganiyima eeha pat matta ka yaak. O dameyapida pasu bivin eene tita sangeeta khandiak eenebila hava. Eum matta ka shakti veidi karagahan na apul vangiki ane? O dameyapida maatta maatta ka shakti veidi venniwa. Beta, theta, alpha keena tuna ma api adhya apene saan da haa, pavichikarana wa. Adhya apene di igana gana pahasu daruwek, etokan matta ka shakti anna ti daruwek, ekatanaka indagani vedakkaran na beri dangala na va kieno, godaakkela daaruo pahasalala. Thin meyala da bho vila di apitapuuluaangwa. Apeyda gedrake pahavichikarana pahasu daruwek. Bhooma hondai. Manekeenu, meyewa atariin hoi, siini kontrol karan na, kolesetrol pahan na karan na, vage eeva tirao adhya. O que é isso? O que não parecem, é que o uso da Vairia Umpadês está na cidade. Há que nos instantes, nos dizemos que o mundo está na cidade está na cidade. Mas o que é que o mundo está na cidade está na cidade. O mundo está em casa, é que o mundo está na cidade está na cidade. O mundo está na cidade está na cidade. Então vamos lá. É que vocês estão falando sobre isso. Mas vocês não precisam de um lugar para que vocês não sejam. Então, vamos lá. E aí, eu vou fazer o vídeo para fazer o vídeo, para fazer o vídeo, para fazer o vídeo, para fazer o vídeo. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ahãng indi n'maãngkiyana kapirinha t'áladhan Pate pote liyatibbenvati n'avagvásagam Salli hoyan mallilat adhanam maha kavatkam Ape pote ohumnathe kiyapallakam tinam Ape ima dhannne n'e menev api ekk gilanakam Nage male munavadume vichuoran n'aadakam Pothu patu ahakattu visikurakarana dhanga karakam Kavisipadavali n'kiyan suvaasitabalanam Ahãng indi n'maãngkiyana kapirinha t'aladhan Ahãng indi n'maãngkiyana kapirinha t'aladhan Ahãng indi n'maãngkiyana kapirinha t'aladhan Ahãng indi n'maãngkiyana kapirinha t'aladhan